Personagens que eu dublei com a letra C. E olha que tem personagem com a letra C, hein? Começando com a Clarilu de O Jardim da Clarilu. Oi, eu sou a Clarilu. Vamos resolver mistérios? Também a clássica Carla de Elite. Ai, Samuel, você nunca me teve. Porquezinha que eu amo. Tem a Chrissy de Polly Pocket, gente. Quando eu dublei Polly Pocket, o meu sonho foi realizado. Eu amo essa personagem. Também tem a Cindy de Under Underground. Quem já assistiu essa série? Tem a Clara de O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos da Disney. Devolve a minha chave. Também tem o clássico, Catleia de Colombiana. Matar Dom Luiz. Tem a Cherish do filme Bratz. Sim, Bratz o filme, eu dublei. E em Hannah Montana também, eu dublei o filme, a Cindy Lou. Eu dublei a Charlotte em Uma Noite Fora de Série. Tem uma série muito legal também, que é Projeto MC ao Quadrado. Que eu dublei a Cameron na primeira temporada. A Carla de Fairy Tail, que só tem a cara de bonitinha, mas é brava e mal-humorada. Tem a Cleo de Princesinha Sofia. Tcho Tcho de Boruto. Ah, que fome! Tá, eu vou quebrar a cara dela. E tem a Chica de Suzume. Peraí, você veio até aqui por causa de um gato? E aí, gostaram de saber? A próxima letra é letra D. Tchau! Tchau! Tchau!